Amigos tenistas invocados, boa tarde. Vamos agora atualizar a tabela 1 para 2 que ainda fica na parte de cima da tabela. O único jogo que ainda está para desenrolar na tabela inteira da primeira rodada é esse jogo entre Yuri e Lucas Varela. Eles começaram o jogo, mas o jogo foi interrompido e esse jogo vai acontecer hoje, domingo. Eles vão jogar hoje à noite e quem vencer joga com Mauro. Então encerra a primeira rodada oficialmente hoje com o jogo entre Yuri e Lucas Varela. Lucas Varela ganhou o primeiro 7, 6 a 3 e agora Iuri está ganhando o segundo 7 por 4 a 2. Então eles vão fazer esse jogo hoje e o vencedor enfrenta Mauro Tadeu que está aguardando aí como cabeça de chave número 7. O restante da tabela 1 para 2 eu vou falar agora exatamente já na terceira rodada. Amigos tenistas invocados, boa tarde. Voltando aqui para a chave 3. A chave 3, o cabeça de chave é o grande calife que está aguardando Diogo ou César. César venceu ontem, sábado, ontem, Alisson e Diogo estava aguardando esse jogo. Agora será marcado esse jogo. É um jogo esperado por muitos, um jogo muito pauleira e Calife vai jogar com quem vencer entre Diogo e César Belarmino. Esses três aí vão enfrentar aí os três aí realmente três grandes jogadores. Então agora começou a afunilar e vai ficar muito legal esse trio aí. Diogo e César quem ganhar joga com o grande calife. Aí vamos aqui para um pouco, descendo um pouquinho mais. Ainda na parte ímpar, a parte 2 ímpar da tabela. Que Tiago Capistrano, que eles são parceiros lá do Amsterdã, vão fazer agora um clássico. Vão decidir aí uma vaga, né? Que realmente esse jogo aí promete muito. é... Lindomar jogou com o Tiago, foi uma batalha e agora João Rodrigo vai jogar com o Tiago. Eles jogam toda semana lá no Amsterdã. É... Não sei onde é que será esse jogo. Se for no Corais, iremos fazer essa filmagem com certeza. É... Quem vencer deles dois, vão jogar com... Arthur Seabra, que me venceu, ganhou de Joelson. E... Vai... Ainda tá rolando o que eu falei anteriormente. O único problema que tá da primeira rodada. Iuri vai jogar com o Lucas Varela hoje. Quem vencer vai marcar o jogo com Mauro. E quem vencer entre Mauro e o vencedor de Yuri Lucas, jogará com o Arthur. Isso agora Mauro vai entrar em ação, que não jogou ainda. Tá aguardando a finalização desse jogo. Aí já marca esse jogo aí, Mauro, pra gente ver você em ação aí. Então assim define, termina a terceira rodada. Do que tá bem avançado, esse grupo tá bem avançado, com um único problema. E agora vai definir. Então assim termina o 1 par 3, 1 par 2, finalizando a parte de cima da tabela. Valeu galera!